Olá pessoal, então vamos continuar aqui aprendendo as nossas técnicas mágicas do Photoshop. Então eu estou aqui com uma montagem que eu fiz, que eu fiz até com outra turma, que é bem parecida com o que vocês fizeram. Então eu tenho um recorte aqui da minha imagem, vou ter um recorte bem simples, não é nada demais de uma foto minha, não está o melhor recorte do mundo. E eu botei essa minha foto num local que eu gostaria de estar, igual eu falei para vocês, que é o Wacken, é um festival de metal lá na Alemanha, e esse ano ele teve uma versão virtual, por causa do Covid que veio para ferrar com a nossa vida. Mas isso daqui está igual o de vocês, técnicas de recorte e uma correção de curva, para a cor ficar mais ou menos, um pouquinho melhor. Ô, valeu Leonardo, valeu. E eu coloquei aqui essa minha foto, tá? E agora a gente vai dar uma melhorada nessa foto, certo? E o que a gente pode melhorar? Bom, eu vou mostrar outras coisas, mas um negócio legal que a gente pode melhorar é dar uma cor para essa foto, é um filtro para essa foto, tá? Como assim dar uma cor, como assim dar um filtro? A gente pode alterar a cor da imagem no Photoshop de diversas maneiras, mas tem um recurso que eu acho legal, que é o Photofilter. O que é o Photofilter? Photofilter é um negócio que existe no mundo analógico também, que são filtros de lente que conseguem mudar um pouco a cor que você está captando na sua câmera. Então, esses filtros, eles existem, eles são coisas antigas, e antigamente você pegava e colocava na frente da sua câmera para mudar. Ah, que bom que você perguntou, o que é mundo analógico que eu falei. Bom, a gente divide, de certa forma, os dispositivos eletrônicos em dispositivos analógicos e dispositivos digitais. O que é um dispositivo analógico? O que é um mundo analógico que eu estou falando? Bom, a maioria de vocês aí da sala são jovens, né? Então, quem nasceu de 2000 para cá não tem essa experiência que quem nasceu antes de 2000, igual eu, teve. Que foi viver num momento de transição, onde muitos aparelhos eletrônicos que a gente tinha em casa eram aparelhos analógicos, tá? O que é um aparelho analógico e o que é um aparelho digital? Existem diversas definições que a gente pode utilizar, mas uma definição, assim, que eu acho que fica tranquila e simples de entender, é que um aparelho analógico, ele funciona, o princípio de funcionamento dele é simulando algum princípio de funcionamento físico, enquanto um aparelho digital, ele funciona lendo dados gravados digitalmente e reproduzindo esses dados de forma analógica. Vamos explicar isso daqui de uma forma simples, tá? Então, por exemplo, Photoshop, nosso curso aqui, nossa matéria é de aula de... Vai melhorar, vai ficar mais fácil. Nosso curso aqui, nossa matéria é... Não, não tem problema não, você tem que falar se não estiver entendendo. A nossa aula aqui de arte digital, a gente está mexendo com Photoshop, tá? Photoshop, ele manipula imagens, certo? Eu consigo recortar uma imagem, clarear, escurecer, mudar a cor dessa imagem, eu consigo fazer tudo isso com o Photoshop, tá? A gente já, inclusive, começou a fazer as montagens. A gente pegou uma foto, recortou ela, colocou junto com outra e regulamos a luz, tá? É, tinha o preto e branco das televisões, das câmeras, né? Mas tem outra diferença além do preto e branco. Eu, inclusive, Juliana, a televisão minha primeira era preto e branco. Eu não sei se você pegou uma televisão preto e branco em casa, mas a televisão de quando eu nasci lá em casa era preto e branco. E eu jogava o meu Atari nela, tá? Pra quem não conhece, o Atari é um videogame muito antigo. E eu jogava na televisão preto e branco, e eu achava que os jogos de Atari eram preto e branco. E aí, um dia que eu liguei meu Atari numa televisão colorida, os jogos estavam lá coloridos. Eu, putz, caralho, o jogo é colorido e não preto e branco. Jogo de Atari é essas maravilhas aqui, tá? Jogo de Atari... É, sim, sim. Nossa, olha o jogo que aparece, velho. Ó, os caras é foda. Foi o XXX o primeiro a aparecer, cara. Mas aqui, o jogo de Atari eram jogos bem antigos, assim. Mas pra quem gosta de jogo, eram jogos, assim, que a programação deles era uma coisa maravilhosa. Por exemplo, o River Ride aqui, que é um jogo do aviãozinho, ele não tinha memória suficiente pra desenhar essas formas de helicóptero e de avião. Então, lá, a pessoa que fez esse jogo, lá, se eu não me engano, foi uma mulher que fez esse jogo, ela... Pra ela desenhar esse avião, ela teve que pegar vários triângulos e ficar juntando eles até conseguir o formato do avião. É um negócio, assim, que foi, tipo, muito genial. Era um negócio muito limitado e, mesmo assim, o pessoal conseguiu fazer. Mas, vamos pegar um exemplo, vamos voltar ao caso, vamos parar de falar de jogo e falar de foto, tá? Então, por exemplo, mesmo vocês, boa parte de vocês, da turma de vocês, tendo nascido em 2000 e pouco, tá? Então, alguns de vocês devem sair de 2004, 2005. Se vocês procurarem foto do aniversário de um ano de vocês, provavelmente, ela vai estar nisso daqui. Um álbum de foto, tá? Num álbum fotográfico. Pra quem estiver assistindo a aula depois, álbum fotográfico, tá? Acredito que todos vocês já... é... já pegaram na mão... é... um... um albinho desse aqui e tá lá a foto de vocês ou do casamento dos pais ou do tio quando era pequeno. Toda casa aí deve ter um zalbinho de foto aí com... com... uma... umas foto véia aí de vocês, tá? E... hoje, acredito que a maioria das fotos de vocês não estejam em álbum. Elas, provavelmente, elas vão estar no Instagram, no Facebook, ou até no computador. Então, por que que antigamente as pessoas imprimiam as fotos e hoje em dia ninguém imprime mais foto? É porque antigamente não existia foto digitalizada, tá? Não existia câmera fotográfica digital. E como que as pessoas tinham fotos? As pessoas, elas usavam uma câmera analógica. O que que é uma câmera fotográfica analógica, tá? Uma câmera fotográfica, ela é um... um dispositivo... é um dispositivo que ela capta a luz e ela foca a luz em algo que consegue registrar essa foto. Então, uma câmera fotográfica, ela consegue... o funcionamento dela é bem parecido com o funcionamento do olho humano, tá? Então, eu comentei com vocês lá nas primeiras aulas, mas o olho nosso, tá? O olho humano, ele tem... tá? Ele tem aqui uma parte que entra a luz, que é a pupila, que é essa parte preta aqui do olho, tá? Essa bolinha preta. Ele tem uma parte em volta da pupila que chama íris. O que que é íris? Íris é a parte colorida do olho, tá? A íris é um músculo e é um músculo que consegue abrir esse buraquinho da pupila ou fechar esse buraquinho. Ele regula a luz. Vocês já devem ter visto, por exemplo, quando a pessoa tá olhando de pertinho ou quando tá muito escuro, a íris é... a íris... a pupila fica grandona. E aí, quando fica clara, a pupila fica pequenininha. Por quê? Porque isso regula o tanto de luz que tá entrando no seu olho, tá? E a gente tem uma coisa chamada cristalino. O que que é esse cristalino? O cristalino, ele é a lente do seu olho, tá? O cristalino, ele serve como uma lente que vai focalizar a luz no fundo do seu olho. se você, assim como eu, assim como a Juliana, pelo que eu tô vendo na foto, utiliza óculos, quer dizer que seu olho não consegue focalizar a luz muito bem. Então, eu, por exemplo, eu tenho miopia. Quando as imagens estão longe, se eu não tô de óculos, elas ficam embaçadas pra mim. Juliana, o teu é pra perto ou pra longe? O teu óculos. Também, é miope. Então, acredito que mesmo vocês que não usem óculos, agora, tá? Porque óculos, pessoal, é um negócio que todo mundo vai usar. Você só não sabe a idade. Eu comecei lá com 16 anos. Pode ser que vocês usem óculos aos 70, 80, mas assim, todo mundo usa óculos em algum momento da vida. Você só não sabe quando. Mas, se vocês já pegaram óculos de alguma pessoa e colocou, você vê que fica tudo embaçado. Por quê? Isso é falta de foco. a luz, ela tem que focalizar. 12, o meu 12 era tranquilo, mas chegou 16, 17 anos, eu tava assistindo meus Dragon Ball e eu não conseguia enxergar o Dragon Ball. E aí eu falei, não, tem que ir no zoista, né? No oculista. Por quê? Porque tá precisando. Judiado, o quê, rapaz? Óculos é inteligência. Você bota o óculos, você fica com cara de inteligente automático, pode não aumentar a tua inteligência de verdade, mas a tua cara, entendeu? A tua cara fica na hora. As pessoas olham pra você, você ganha 25% a mais de inteligência. Mas, se vocês já tiraram uma foto e a foto ficou embaçada, isso significa também falta de foco. Então, o olho, ele precisa regular essa lente chamada cristalino pra focalizar a imagem, focalizar, ajustar pra essa imagem não ficar embaçada. Por quê? Porque a imagem que entra no teu olho, a gente pode ver aqui nessa outra foto, ela vai entrar, tá? Vai passar pela corna, o cristalino, que é a lente, e ela vai projetar no fundo do seu olho, na retina, tá? A retina, como eu já comentei em outras aulas, a retina, ela tem células especiais que elas captam a luz e elas conseguem determinar a cor da luz. Lembra quando eu expliquei RGB? A gente tem a célula que lê o vermelho, que lê o verde e que lê o azul. E a gente tem os bastonetes também que lê claro e escuro. Então, a gente consegue enxergar em preto e branco também, tá? Então, a retina, ela vai ler essa luz, a cor de cada pontinho de luz. Lembra quando eu falei de pixel? A retina nossa é como se fosse um monte de sensor de pixel. E aí, ela lê isso e através do nervo óptico, do nervo que a gente tem no olho, ela manda essas informações para o nosso cérebro que processa e assim a gente consegue ler as imagens. Por que que eu estou falando de olho? Porque uma câmera fotográfica trabalha da mesma forma, tá? Câmeras fotográficas são bioinspiradas, tá? O pessoal inspirou vários conceitos de ótica que a gente tem no olho, tá? Então, uma câmera fotográfica ela tem várias partes que funcionam igual ao seu olho. Então, uma câmera fotográfica ela também possui uma lente. o que que a lente da câmera faz? Ela foca a luz, tá? Essa questão de óculos, de dor de cabeça muitas vezes é o óculos para hipermetropia, né? É o para perto e realmente quando a visão está ruim já deu hora de trocar. Mas aqui o que eu estou falando acabei de pegar o slide do cara, ó, a câmera a gente tem a lente o que que a lente faz? A lente vai focar a imagem. Ó, no olho a gente tem o que? O cristalino que é a nossa lente. A câmera ela possui o diafragma. O que que é o diafragma? O diafragma ele além de permitir a entrada de luz e fechar a entrada de luz ele consegue regular a abertura focal, tá? Se você pegar uma câmera ou a câmera do seu próprio celular câmera do seu celular ela vai ter um negócio chamado abertura focal, tá? O que que é essa abertura focal? É o tamanho do buraquinho caramba 4 graus tá foda hein, Sarah? O meu acho que não chegou nisso não. o o o o o que que é abertura focal? É o quanto vai é o buraco de luz que vai entrar na sua câmera. Quanto maior o buraco de luz quanto maior a abertura focal mais luz entra dentro da câmera. Quanto menor a abertura focal mais fechadinho menos luz entra, tá? Esse é um dos parâmetros que você consegue ajustar na fotografia. tá? Isso influencia algumas coisas como campo de profundidade e dá pra fazer alguns efeitos é feito boquim boquim eu acho que fala eu não lembro agora tá? Mas essa abertura focal a gente tem no nosso olho também quem que dá essa abertura focal? É o tamanho da pupila que a íris da gente regula então se vocês lembrarem que a íris do nosso é olho ela regula o buraquinho o buraquinho do olho aquele pontinho preto ele é equivalente a abertura focal de uma câmera tá? Então eu tô procurando eu acho que eu tô no lugar errado tá? Então aqui a pupila o buraquinho preto que ele pode tá maior ó maior ou menor que isso é regulado por esse músculo que é a íris que é a parte colorida tá? é um músculo isso daqui nenhuma câmera a gente regula isso pelo diafragma tá? A luz ela vai entrar pelo seu olho e bater na retina a luz que entra numa câmera ela vai entrar focar e vai bater aqui no fundo que em uma câmera analógica possui uma película em uma câmera digital possui um sensor tá? Então pessoal não é uma aula de biologia nem nada apesar de que é diferença de câmera digital e analógica isso tá ou melhor princípio de fotografia isso tá na nossa grade faz parte da nossa aula tá? É mas o que eu expliquei até agora de como funciona o olho de como funciona uma câmera tá tranquilo tá difícil tão conseguindo acompanhar beleza então aí começa a diferença tá da câmera digital e da câmera analógica que bom que bom a câmera digital ou melhor a câmera analógica que é a primeira câmera que existiu ela funciona com um filme fotográfico uma película fotográfica o que que um filme fotográfico é? tá um filme fotográfico tá um filme fotográfico ele é um um pedacinho de um material meio que um material plástico que ele possui algumas substâncias químicas que são fotossensíveis tá o que que é uma substância química fotossensível? é uma substância química que reage com a luz tá então os primeiros aqui que era da fotografia preto e branco tá eles eram sais de prata aqui ó se eu não me engano era sais que reagiam a luz da seguinte forma é se não batesse luz naquela substância ela ficava de uma cor e se batesse luz nela ela é fotossensível ela se degradava e ela mudava de cor se eu não me engano posso estar falando bobagem tá se eu não me engano eles eram escuros e ficavam branco tá câmera pinhole é interessante é uma das mais simples que tem a câmera pinhole o princípio dela é o princípio do como é que chama mesmo daquele árabe caramba da câmera escura câmera escura árabe eu não lembro quem que foi o aqui o o o o o o ao raitão seja lá como é que pronuncia tá é ele é um um dos dos pais desse estudo de ótica antigo tá que o princípio da câmera escura é o princípio da lente nossa tá o pinhole né o pinhole é um um buraco bem pequenininho tá é um buraco de de um preguinho um buraco de alfinete qual que é o princípio da câmera escura princípio da câmera escura aqui que tem esse vídeo do Iberê ele é muito bom tá pra você ver esse princípio da câmera escura teve um um cara que o árabe o Ibn Al-Haitan não posso estar falando o nome errado dele ele ele era um árabe né e naquela época né século 14 o pessoal fazia viagem na base do do dromedário né não é bem um camelo só uma corcova vamos chamar de camelo fazia viagem na base do camelo e de noite no deserto né o você tinha né o céu bem claro e tal e o pessoal montava a tenda e aí o cara percebeu uma coisa é bem interessante ele tava lá na tenda e a tenda dele tá tenda vamos pôr tenda aqui tenda e a tenda dele tinha um buraquinho e ele percebeu que se o buraco fosse pequenininho não dava pra ser um buraco grande tinha que ser um buraquinho de uma agulha de um preguinho se o buraco fosse bem pequeno a luz que entrava por esse buraco ela projetava na parede da tenda e as imagens que vinham de fora você conseguia enxergar elas no fundo da tenda só que invertidas é o princípio da câmera escura que é o princípio que eu acabei de descrever do nosso olho e da câmera fotográfica isso só funciona se o buraco for bem pequenininho porque se o buraco for muito grande ele entra muita luz e acaba embaçando todas as imagens se o buraco é pequeno entra luz pouca luz e as imagens não se misturam quem usa óculos né Juliana já deve ter feito isso que é apertar a vista pra enxergar ou se você não tiver óculos você consegue fazer esse truque aqui ó você fecha a tua mão e olha por esse buraquinho e aí você consegue enxergar aquilo que você não tá enxergando porque você reduz a luz e aí a imagem vem menos desfocada tá e aí esse é um dos pais da ótica da câmera escura esse vídeo aqui que o Iberê fez ele é muito legal deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês tá ele faz uma câmera escura e ele vai no meio da cidade então ele pega uma caixa estilo Metal Gear Solid estilo Solid Snake e aí ele fecha toda ela coloca um anteparo que é uma folha branca pra você enxergar melhor e faz um buraquinho de pinhole e ele vai aqui ó o buraquinho do pinhole que a Maria falou e ele vai pro centro da cidade e ele entra dentro do buraco da caixa e ele consegue enxergar uma projeção tá vendo isso é o que ele tá enxergando dentro da caixa no meio da cidade isso daqui não tem nada de eletrônico isso é a imagem entrando por um buraquinho mínimo dentro de uma caixa e como vocês veem ele tá invertido né porque na ótica o raio ele bate de um lado e volta pro outro é um princípio da ótica isso daqui aí isso tem física imagem real imagem virtual viu não falei bobagem falei o nome certo eu uma vez eu até comecei a fazer uma Maria só que eu não tinha filme e aí né e aí não saiu nada então eu fiz a caixinha lá e tal mas sem filme aí não rola o pessoal usa isso também pra observar eclipse né porque você consegue ver um eclipse sem queimar o seu olho e na câmera o buraquinho é o buraquinho do diafragma tá o diafragma ele parece um uma janela que você consegue abrir ou fechar tá então aqui olho humano diafragma câmera tá diafragma é um símbolo bem usado em fotografia vocês já devem ter visto esse símbolo zinho aqui é o símbolo do diafragma ele consegue abrir ou fechar mais permitindo que você regule a luz o diafragma é uma mistura da pupila com a íris tá ele consegue abrir e fechar quando a gente vai fazer uma fotografia peraí o raio que sai de luz sai de baixo ele bate em cima o raio de luz que sai de cima bate embaixo por isso que a gente inverte é o que eu falei se o furo for muito grande porque que na sua casa a luz que entra na janela não bate com a imagem de fora por quê? porque tá entrando tanta luz que essa luz se mistura e você não enxerga nada se fosse um buraquinho mínimo na sua janela ia acontecer isso se na tua janela tivesse um buraquinho minúsculo você ia olhar na parede e você ia conseguir ver uma imagem refletida de fora e é interessante que ele tem aqui um projetor que é o mesmo princípio só que você usa um celular para fazer o contrário porque o projetor ele é o dispositivo inverso da câmera da câmera então um projetor você tem a fonte de luz tá no caso aqui ele usa um celular você tem uma câmera escura com uma lente e essa lente vai focalizar essa fonte de luz num anteparo para que isso você consiga enxergar tá é o princípio da projeção que a gente tem no cinema por exemplo seja a projeção digital analógica o que muda da projeção digital analógica é que na digital você tem um LCD geralmente um cristal líquido que vai filtrar a luz e projetar ela e na analógica o que filtra a luz é o filme que fica mudando os quadros dele além da fonte de luz a lupa funciona como a lente se você não tem uma lente a imagem fica embaçada faz a câmera escura faz o anteparo pra segurar o celular tá se o celular ficar no ângulo correto absorve a luz ele vai fazer tem que ser um local escuro pro projetor funcionar e você tem que regular a distância também porque tem a distância de foco se ela estiver muito longe ou muito perto a imagem fica embaçada que é o que ocorre quando a gente usa óculos porque o olho de quem usa óculos a geometria dele é alterada ele é um olho que é mais espremido mais alongado ou mais apertadinho então a luz no meu caso quando ela chega na minha retina miopia se eu não me engano ela é projetada pra trás então o ponto focal na verdade ficaria atrás da retina e que ele tem hipermetropia ao contrário a imagem se forma antes e aí ela fica embaçada aí ó regulou o foco tá então é é o mesmo princípio de funcionamento tanto da câmera quanto do projetor quanto do seu olho tá essa questão da câmera escura do pinhole que a Maria tinha comentado e o pinhole né tanto eu falei quanto ele falou é é pequenininho porque senão embaça que bom Leonardo que bom que tá gostando é e tá a gente tem isso mas aí até agora eu só falei de projeção de foco etc e tal como que a câmera fixa essa imagem é nas primeiras câmeras digitais primeiras câmeras analógicas que bom é nas primeiras câmeras analógicas a gente tinha uma substância que é fotossensível tá substâncias fotossensíveis são substâncias que reagem com a luz tá que tipo de reação reação química existem vários tipos de reação mas a reação é que geralmente a gente tem em câmera né é uma fotodecomposição que que é fotodecomposição é você tem uma substância que ela é meio instável né que se ela recebe energia na forma de luz ela geralmente ela se degrada tá e aí eu vou dar um exemplo pra vocês que talvez alguns aqui saibam outros não que esse é o motivo da cor da garrafa de cerveja já pararam pra pensar porque a maioria das garrafas de cerveja são âmbar âmbar é aquele marrom escuro da cor da garrafa de cerveja já pensaram já pararam pra pensar no porquê disso ou já ouviram falar disso o caso é que a cerveja ela é fotossensível se você coloca a cerveja em uma garrafa que não é daquela cor a luz do sol quando bate na cerveja estraga a cerveja aos poucos ela muda as características da cerveja então a maioria das garrafas de cerveja são daquela cor porque ela serve pra proteger a substância que tá lá aí você vai falar ah Fessor mas a garrafa da Heine que é verde ah Fessor a garrafa da corona é transparente a questão dela ser mais grossa Maria tem a ver com a pressão na verdade a o vidro ele pra ele resistir o gás que a gente coloca dentro da garrafa e não quebrar tá ele tem que ter uma certa espessura porque senão ele ele quebra ele estoura de certa forma mais fácil tá esse é um motivo por exemplo de porque às vezes o refrigerante de latinha de vidro é mais gostoso que o refrigerante de garrafa plástica porque o refrigerante de latinha de vidro ele tem mais gás dentro porque o a embalagem aguenta mais gás enquanto a garrafa de plástico não tem tanto gás e esse é o motivo da lata da garrafa estourar no congelador porque quando congela a cerveja ou refrigerante ou seja lá o que que esteja na garrafa de vidro a água expande o gelo ele expande ele ocupa mais espaço do que quando não tá congelado e a maior parte da da cerveja do refrigerante é água e aí aumenta a pressão e a garrafa geralmente ou sai a tampinha ou ela quebra é por causa da pressão então a espessura da garrafa é devido a pressão que ela tem que aguentar quanto mais pressão você tem que aguentar né no material geralmente mais grosso ele é tá mas de qualquer forma as garrafas elas são dessa cor por causa disso ah e a Heine e a Corona porque elas são de vidro dessa cor porque a Heine e a Corona estão mais preocupadas com o marketing do que com essa questão da fotodegradação tá ocorre fotodegradação nas garrafas de Heine não sei se hoje em dia o vidro deles tem algum filtro que impede isso mas ocorria no início só que a cor verde ela chama a atenção então desde o início eu não estou falando mal da Heine gosto muito da Heine mas desde o início o pessoal da Heine que escolheu essa cor por questão de marketing tá é igual o E da Heine o E da Heine se você olhar ele é inclinado ele não é um E retinho tá por quê? porque o pessoal ele quando está fazendo logotipo eles viram que o E se ele tivesse nessa inclinação parecia uma carinha sorrino então se você tiver o E reto ele é normal se ele estiver inclinado pra cá parece uma carinha triste se ele estiver inclinado pra cá igual ele está esse E parece uma carinha rino tá isso daí tem um documentário muito legal chama Mega Fábricas que conta toda a história da Heine como é que ela virou a marca que a gente conhece hoje e tal se eu não me engano esse rótulo a cor verde foi nos anos 60 que eles fizeram essa mudança que os caras que criaram os caras que criaram não o herdeiro da fábrica da Heine ele ele fez essas mudanças de marketing pra atingir o mercado mundial mercado asiático e japonês curiosidade a Heine que não é comunista a estrela vermelha é um símbolo de sorte usado por cervejeiros desde a idade média tá então ela não é nem parmerense por ser verde nem comunista por ter estrela vermelha é é isso daí mas as cervejas geralmente elas são escuras por causa disso fotodegradação e a maioria das vezes que você tem uma substância assim numa garrafa escura é pelo mesmo motivo o vinho também o vinho ele geralmente é garrafa verde escura por causa dessa questão de fotodegradação então a gente tem várias substâncias que sofrem a ação da luz que se ela sofrer luz ela se transforma a substância que tem no filme fotográfico tá se bate a luz ela se degrada ela muda de cor tá então como é que funciona a parada das fotos antigas do filme você tem um plásticozinho que tem uma camada de uma substância que vai ser sensível a luz tá quando a luz bate aonde tem mais intensidade de luz essa degradação é maior tem uma modificação maior da cor aonde tem menos luz ele vai se modificar menos e aonde não teve luz ele vai ficar da sua cor original tá então o que ocorre é quando você vai tirar uma foto a sua câmera ela vai abrir o diafragma tá ela vai abrir essa entradinha de luz diferentemente do seu olho que é sua pupila é sempre aberta a única forma assim da gente não ter entrada de luz é baixando a pálpebra né e ainda ela não é 100% você enxerga um pouco de luz pela pálpebra tá a câmera fotográfica ela consegue abrir e fechar esse buraquinho tá e aí ela vai abrir o buraquinho por um tempo isso é o chamado tempo de exposição tem na sua câmera do seu celular também e aí quanto mais tempo ela ficar aberta mais luz ela vai captar só que o que ocorre quando ela tá aberta se você tremer a foto embaça por isso que quando você vai tirar foto à noite as fotos tem maior chance de ficar embaçada porque à noite tem menos luz sua câmera fica com mais tempo aberto e aí qualquer tremidinha se não for tratado se não for processado a câmera embaça então quem gosta de tirar foto noturna eu gosto muito de tirar foto noturna é um negócio meio complicado porque você tem que tá muito parado tá mas essa luz ela vai entrar pelo diafragma ela vai ser projetada no filme e o seu filme vai se sensibilizar ele vai capturar essa luz e vai gravar nele e aí o que a gente fazia antigamente você tirou uma foto tá se você olhar um filme fotográfico você vê que um filme fotográfico ele tem um monte de buraquinhos e quadradinhos por quê? porque ele é uma fita comprida onde cada quadradinho corresponde a uma foto são as poses então quando você tirava uma foto você girava o botão a não ser que sua foto seja automática pra quê? pra vir o próximo quadradinho e aí você tirava várias fotos cada um quadradinho e aí isso era limitado geralmente 12 24 ou 36 fotos por isso se você pegar a sua foto do aniversário de um aninho você vai ver que são 24 fotos 36 fotos enquanto hoje você sai pra comer um cachorro quente e tira 50 fotos por quê? porque isso daqui era pago por foto isso daí era muito mais caro do que foto hoje em dia mas você tirava essa foto você fazia um processo chamado revelação o que que é revelação de um filme esse filme se você jogar luz nele ele continua se degradando então o que que o pessoal fazia? eles iam pra uma sala de revelação sala revelação onde era uma sala escura que tinha uma luz avermelhada que não afetava o filme e aí você passava esse filme em umas substâncias químicas que estabilizavam ele ou seja o filme parava de sofrer a ação da luz e aí depois você revelava essas fotos como você revelava você tinha um papel fotográfico né e aí a gente fazia o processo contrário da fotografia você tinha um projetorzinho onde você colocava o filme fotográfico tipo esse cara tá fazendo aqui tá sala escura e aí você passava luz nesse projetorzinho e ele projetava a luz no seu papel e esse papel também tinha substâncias fotossensíveis que ele pegava aquela luz e gravava no papel e depois você passava outra substância pra ele parar de ficar sensível um fato interessante que eu não comentei é que os filmes geralmente eles gravavam a imagem inversa por isso que a gente chama filme fotográfico de negativo se você já pegou um desses negativos aqui antigos talvez você tenha olhado neles e viu que todo mundo tava azul e aí você pensa nossa por que tá com essas cores esquisitas estragou não é porque o filme guardava a imagem inversa e hoje qualquer Instagram da vida ele tem um efeito negativo o Photoshop também tem se você quer ver como seria um filme fotográfico dessa imagem é só vir em imagem modo modo não clica clica aqui Fiat tá imagem ajuste inverter tá isso é um negativo o que é o negativo você inverte as cores o que é vermelho fica azulado e daí por diante então aqui ó azul fica amarelado vermelho fica azulado aqui é vermelho aqui é azul então aqui ó inverteu as cores tá aqui tá um azul escuro onde era vermelho não peraí já perdi o rumo do que eu falei mas é exatamente o inverso e aí tem um negócio interessante se você pegar um negativo antigo e tirar foto dele com o celular desde que esteja um negativo revelado você consegue ver as cores originais tá eu tenho um negativo antigo mas eu vou pegar eu vou pegar esse daqui ó pra gente fazer um teste tá salvar imagem documentos salvei então aqui ó vamos abrindo foto de shopping tá se a gente vir aqui imagem ajuste inverter eita não tava invertido esse negativo não tava invertido eu preciso de um negativo de verdade deixa eu pegar aqui negativo fotográfico aqui a gente já tem um já tem um pronto vamos pegar esse daqui então aqui ó a gente tem o negativo aqui que seria esse e essa imagem que ele obtém então o negativo é o inverso o que é preto fica branco o que é verde alaranjado fica azulado rocheado o que é azul fica marronsado e daí por diante tá é literalmente o inverso da foto tá outra hora a gente dá uma mexida aqui umas brincadas com negativo tá mas isso daí você viu que tem todo um processo químico é todo um processo que não envolve computação pra trabalhar isso significa é é por causa disso né que a gente chama que esse é um processo analógico tá o que que é um processo analógico um processo analógico é um processo que ele vai utilizar um comportamento físico tá pra obter a informação a informação é análoga tá então a informação é captada pelo filme ela vai vir por um processo físico e químico que pega aquela informação tipo da luz e grava exatamente ou a partir de algumas transformações aquilo é em um dispositivo tá existem vários outros exemplos de um processo analógico um outro exemplo de um processo analógico que não é tão difícil de entender é o processo de gravação de áudio vocês sabem como é que funciona um um disco um LP um disco de vinil vocês aí provavelmente já viram esse objeto na casa de vocês tá talvez a mãe tenha talvez a avó tenha tá e talvez alguém que tenha grana aí que seja conhecida de vocês compre vinil porque hoje em dia isso vende tá como é que funciona isso isso daqui é uma forma de gravar som eu tive uns discos é minha mãe tinha bastante disco né e isso era a forma como você escutava música antigamente tá ah por que que você escutava isso porque é o que tinha tá se tivesse cd nós usava cd se tivesse mp3 a gente usava mp3 também mas não existia tá como que funciona isso isso daqui é fácil de entender também mas pra explicar isso eu vou precisar explicar rapidamente pra vocês o o que é o som tá quem aqui já fez aquela brincadeira do do copo do telefone de copo quem aqui já fez aquela brincadeirinha barbantim copinho caramba as crianças hoje em dia tem celular por isso elas não fazem isso isso daqui tá ao invés de ficar brincando no celular dos pais o que que a gente fazia você pegava dois copos tá dois copos descartável uma linha um barbante ou uma linha de pesca e aí você colocava fazia um buraquinho e amarrava um barbante em cada ponta do copo deixa eu pegar um copo aqui pra ficar um negócio interessante deixa eu ver se tem um copo descartável um Não é o melhor dos copos Mas eu achei aqui Então aqui eu tenho um copinho Descartado Se você já colocou sua voz Num copo enquanto estava bebendo Você talvez já tenha Ouvido a voz Assim, parece voz de rádio Doutor de rádio antiga Conseguiram escutar eu falando no copo? Você viu o que acontece? Então Se você tiver um copo aí perto de você De plástico Coloca o dedo Aqui Embaixo do copo e fala Fala assim Se você falar dessa forma Se você falar dessa forma Com o dedo no copo Você vai sentir Que o fundo do copo vibra Que o fundo do copo treme Você sente isso no seu dedo Por que você sente isso? Porque o som É uma vibração É uma onda Tá? O som Ele Ele não é bem Uma movimentação das moléculas De ar Na verdade É uma movimentação Da energia No ar Zona de mais pressão E menos pressão Mas o som Ele consegue fazer vibrar Uma onda mecânica Tá? E Por essas e outras As pessoas perceberam Tá? Que o som Ele é uma onda Assim como Tacar uma Uma Pedra Num Num lago Pedra Lago Se você jogar Uma pedra Num lago Não Que pinterest O que pinterest? Vai se ferrar Quem disse Que eu quero Que você pesquisa Pedra 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 Lago Tá? Se você jogar Uma pedra Num lago Você vê que É Nossa senhora Pedra Lago Onda Tá? Você vê que Você produz Uma ondinha Tá? Quem nunca jogou Pedra no rio Você vê que Você produz Uma onda Tá? É O fato É que o som Ele é um padrão De ondas Tá? E Você consegue Captar É Esse padrão Tá? Deixa eu mostrar Pra vocês Um padrão De ondas Aqui Eu vou abrir O Soundforge Soundforge Que é um programa De É o Photoshop De música Tá? Soundforge É um Photoshop De música E Eu vou Gravar Alguma coisa Deixa eu só ele abrir Que eu tô com o Photoshop Aberta E a memória É a memória Do computador Pé de arrego Tá indo Tá indo Tá indo É o computador Essas horas Computador Ele já era Pra ser aposentado Esse ano Vai ver a pandemia A pandemia Ferrou 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 Com a vida De nós Todas Então Aqui Eu vou gravar Um Um áudio Vai Peraí Que ele tá dando Uma travada Aqui Trava não Soundforge Soundforge Travou Não enviar Deixa eu fechar O Photoshop Porque Aí eu acho Que ele fica Mais Mais aliviado Soundforge Soundforge Também Né Gravador De Tá um monte De coisa Aberta Aqui Tá indo Karma Agora Abriu Bem mais Rápido Não quero Atualizar Não quero Não quero Vamos lá Pamonha 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 De Piracicaba Então Eu gravei Um áudio Aqui Talvez Vocês Consigam Ouvir Não sei Se vocês Vão Ouvir Tá Vamos ver Vocês Escutam O meu Áudio Conseguiram Ouvir Não Não Tá Saindo Pra Vocês Deu Certo Beleza Então Pessoal Percebam Que eu tenho Um desenho Aqui Parece um desenho De uma ondinha Num gráfico Porque Isso é uma Representação Visual De uma onda Sonora Olha o que acontece Quando eu amplio Ela Tá vendo Que eu tenho Uma ondinha Que sobe Desce Isso é Literalmente A representação Do som Tá Que eu gravei Então Esse é um gráfico Que Ele equivale A minha voz Tá Então Olha aqui Isso daqui Equivale a barulho Por exemplo Vocês viram Que a ondinha Ela sobe E desce Conforme Eu vou falando Tá Isso daqui É uma representação Do sonora E por que Ela parece uma onda Porque Na natureza O som É uma onda Percebam Que Eu tenho Partes Que sobem E partes Que descem Dessa onda Tá E olha que interessante Quando eu falo aqui Palmoia Palmoia Eu não estou vibrando A bundinha do meu copo Ele não está tremendo Se eu pegar E grudar Um barbante Um barbante Não Um palito de dente Uma agulha No fundo do meu copo O que que vocês acham Que vai acontecer Na bundinha do copo Do copo Desse daqui O que que você acha Que vai acontecer Se eu colocar Um alfinete Zinho Na bunda do copo E falar O que que vai acontecer Com o alfinete Vai vibrar Exatamente O copo Está vibrando O alfinete Vai vibrar O que que vocês acham Que acontece Se eu falar Mais alto Com o alfinete Se eu falar Mais alto Vai vibrar Muito Exato E se eu falar Menos Mais baixinho Vai vibrar Pouco Na verdade Se eu falar Mais alto A amplitude Do movimento Vai ser maior O que que significa Amplitude De uma onda É a altura Da onda Percebam Que nessa parte Eu falei mais alto Esse primeiro Pamonha Foi alto Enquanto Esse segundo Pamonha Ele foi Mais baixo O som Então O primeiro Pamonha É mais alto O segundo Pamonha É mais baixo Quer dizer Que a altura Do som É maior A amplitude É maior E aqui É menor Então se eu falo Mais alto Ou mais baixo O meu Alfinete Ele vai vibrar Mais Ou menos Assim Além disso O som Tem outras Características Um som Ele pode ser Mais grave Ou mais agudo O que que é um som grave Um som grave É É tipo Baixa É tipo Batidão Sabe quando o cara Compra um carro Bota um Subwoof Bota uns Alto-falantezão Lá Bem grave E sai na rua Fazendo Tum 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 Que assim Você sente a caixa A caixa do teu Pulmão Vibrando E aí o cara Acha que ele é Fodão Só porque ele tem Um som Que treme tua janela Isso são sons Graves E sabe quando o cara Bota uns tweeter Que fica aquele barulhinho Bem agudo Bem ardido Aquilo são sons agudos Eu posso fazer isso daqui Ó Eu posso fazer uma brincadeira Interessante Aqui Eu vou colocar Aqui Três sons Três pamonhas O primeiro pamonha Primeiro pamonha Eu vou deixar grave Eu tenho aqui um efeito Meu Que eu consigo Mudar o pitch Do som Tá O pitch shift Tá Vamos colocar aqui Vamos colocar mais grave Uma quinta mais grave É isso daí Tá Mais grave E aqui Eu vou colocar Um Mais agudo Tá Então Aqui é feito Pitch Pitch shift Então Uma quinta Acima Tá Então ó A primeira Pamonha Eu deixei o som mais grave Tá O segundo Tá normal E o último Tá agudo Também conhecido Como efeito Alvinho Esquilos Shipmanx Tá Isso daqui é o que? Isso é uma modificação Na frequência do áudio Então o áudio Ele pode ser alto Mas também O tanto que essas ondinhas Estão mais juntas Ou mais longes Isso daí Influencia no som também Então Simplesmente desenhando Uma ondinha Você consegue Reproduzir um som Vamos voltar no exemplo Que eu tava dando Do copo Que ele tem um alfinetinho Na bundinha Quando eu falo O alfinetinho treme O que vocês acham que acontece Se eu colocar esse alfinetezinho Em cima de um alfinetinho Em cima de uma vela O que esse alfinete vai fazer na vela? Enquanto ele tremer Pega uma agulha E passa numa cera De vela O que acontece com a vela Quando você passa uma agulha Bom Ela vai riscar Você pega uma coisa dura E passa em uma coisa mole Ela risca Você pega o seu celular A capinha dele de plástico E passa a ponta de faca Você risca ela Se você pega uma agulha Que é um negócio Que tem uma pontinha afiada E passa em uma coisa mole Ela vai riscar Agora Se essa vela Tiver rodando Ela vai riscar Fazendo o desenho Das ondinhas Olha que interessante Se você pega uma vela Que tá rodando E passa essa agulhinha tremendo Ela vai fazer o que? Ela vai desenhando As ondinhas de som Por que que eu tô falando De vela e agulha? Porque eu sou maluco? Não Porque uma das primeiras gravações De som Foram feitas assim Você tinha uma agulhinha Que vibrava Quando você falava E você tinha um cone Revestido de cera de abelha E acredite ou não Uma das primeiras gravações Foi feita Com Pra fazer um brinquedo Pra fazer uma boneca Que cantava Tá? Então Thomas Edison Ele tinha É... Alguém Provavelmente Do laboratório dele Tinha inventado Esse processo De gravar áudio E ele fez bonecas No século XIX Que várias crianças Gravaram músicas E aí Quando você puxava Uma cordinha Aquilo girava E reproduzia o som Isso em 1800 E bolinha Tá? Bonecas Thomas Jefferson Vamos ver se eu acho aqui Bonecas Não, não, não Bonecas Bonecas Thomas Jefferson Gizmodo 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 Tá? É... É... É tipo Anabelle Tá? Bonecas Thomas Jefferson Gizmodo Bonecas Áudio Século XIX Vamos ver se eu acho Caramba Recuperaram Áudio Gravações Bonecas Meu Deus Como uma coisa interessante Fica tão difícil De ser encontrada Ouças... Ah, é Thomas Edison Não é Jefferson Foi o professor burro É Thomas Tá? Aqui Ah, que coisa mais linda Tá? Então essas bonecas Tinham aqui, ó Tá vendo? Um disco Que... Era de cera Um mecanismo de manivela Com mola Que você dava É... Girava a mola E isso fazia Todo o mecanismo girar Um cone Que funciona Como amplificador Tá? E tinha agulhinha Que fazia o processo Ao contrário Tá? Como assim fazia o processo Ao contrário? Se você passa Agulha Na... Na... Se você passa A agulha E risca Algum material Quando você passa Uma agulha Sobre esse material Imagina que esse é o material Quando eu passo a agulha A agulha vai subir E descer Seguindo as ondas Do material Igual aqui na minha mão E aí o que que ocorre Essa agulha vibra De maneira semelhante A onda original Que gerou ela Maneira semelhante É uma maneira Análoga Por isso que Esses dispositivos Chamam dispositivos Analógicos Porque eles são Semelhantes Ao processo Que produziu eles Então imagina Que isso daqui É um buraco Na superfície De gravação Se eu boto Uma agulha Aqui em cima Ela vai subir E descer No mesmo formato Que a onda original E ao subir E descer Ela treme Uma película E essa película Tremendo Vai produzir o som Se você já viu Como é um alto-falante Você vai ver Essa película Que eu estou falando Se você já Abriu um alto-falante Um fone de ouvido Você já viu Que um alto-falante Ele tem uma película Se essa película Estoura Você perde Seu alto-falante Essa película Ela vibra Quando o alto-falante Aqui vibra O imã dele O eletro-íma dele Essa película vibra E essa vibração Produz um som Não por acaso O seu ouvido É muito parecido Com o alto-falante Tá E é muito parecido Também com o microfone O princípio de um microfone De diafragma Tá Microfone Diafragma Tem vários tipos De dispositivos De microfone Tá Ele é parecido Com o seu ouvido Ele tem um diafragma Que vai girar A bobina Essa bobina Vai produzir Uma eletricidade Se eu colocar aqui Ouvido Humano O ouvido Ele também tem uma película Que chama tímpano Tá Essa película Que é o tímpano Ela vibra com som Não por acaso Nossa orelha Tem um formato de corneta Que é o mesmo formato Que a gente tinha Na Nas vitrolas antigas Por quê? Porque isso amplifica o som Tá Vitrola antiga Ela tem Vocês já devem ter visto Em desenho Ela tem essa corneta Aqui ó O gramofone Isso daqui amplifica o som Se você olhar aqui ó Esse é o mesmo modelo Da entrada da sua orelha Tá A sua orelha Canaliza o som Para um tubo Cada vez mais estreito A sua orelha O seu ouvido Ele tem um tímpano Que é uma peliculazinha Que vibra E essa película Que vibra Ela vibra É O canal aqui Auditivo Onde parece Esse caracolzinho aqui Tá Que ele é Cheio de Nervinhos Na verdade São células Que Elas Parecem cílios Tanto que chama cílio Que quando elas vibram Elas Transformam Essa vibração Em energia Para o teu Nervo auditivo Que manda para o teu cérebro Que é o mesmo princípio De funcionamento De um microfone Ele faz vibrar Aqui Um solenoide Uma bobina Que gera energia Que vai para o Processamento De som e tal Tá vendo Que o funcionamento Da vitrola É parecida Com o do ouvido humano Funcionamento Da câmera digital É parecida Do olho São processos Análogos Daí vem a palavra Analógica É de um processo Que funciona De forma semelhante Ao outro Tá Então as bonequinhas Elas Giravam Isso daqui Produziam um som Olha que maravilha A voz Gravada De uma criança Mais de 100 anos E o pior Que é tipo Original É tipo Mary tinha um carneirinho Carneirinho Não sei o que Era essas coisinhas 1890 130 anos Atrás E isso era gravado Em cera Mas Se você Vê Um Disco De vinil E você Pegar uma lupa Ou microscópio Você vê Que o disco De vinil Ele tem Essas ranhuras O que a ranhura É? A ranhura É O disco De vinil É um disco De plástico Que ele tem Vários risquinhos Que esses risquinhos São iguais As ondas sonoras Quando você Quando você Coloca esse disco Num aparelho De ouvir música Ele tem uma agulha Tá vendo aqui Que ele tem um braço Ele tem uma agulhinha E essa agulhinha Passa em cima Desses buraquinhos Aqui a agulha E essa agulha Ela funciona Igual um microfone Embaixo dessa agulha Você tem um cristalzinho De quartzo O quartzo Quando você Aperta ele Ele gera Eletricidade Se você Aperta mais Ele gera Mais eletricidade Se você Aperta menos Ele gera Menos eletricidade E aí Conforme essa agulha Sobe e desce Ela gera Mais ou menos Energia Que amplifica Na sua caixa de som E você tem a música É um processo De gravação Que parece O funcionamento Que ele Funciona Com base Em um processo Semelhante Ao que produz ele Seja produzindo Ondas sonoras Seja Num filme Fotográfico Armazenando O padrão Da imagem Nos grãozinhos Fotográficos Eu sei que é uma explicação Meio complicada Mas eu queria Deixar claro Para vocês O que é um processo Analógico Um processo analógico É isso O mundo analógico Antes dos computadores Antes da eletrônica Era assim Que a gente Fazia as coisas Então assim Quando eu nasci Já tinha começado O processo De digitalização Só que O processo De digitalização Demorou bastante E era caro Então tipo Tinha CD Quando O CD É de De 80 Se eu não me engano Invenção CD Tá Invenção CD O CD O CD 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 Aqui ó Ele foi desenvolvido Em 1980 Então assim O CD foi desenvolvido Antes de eu nascer Tá Eu sou de 85 Não quer dizer Que ele já Já estava disponível Ao público Né Final da década De 80 Início de 90 Que ele começou A ficar disponível Popular Mas em teoria Ele foi desenvolvido Em 80 Ou seja Já havia sido Desenvolvido O CD Cinco anos Antes de eu nascer Mas na minha infância Não tinha CD Porque esse negócio Era caro Foi ter aparelho De CD Em casa Com meu Presteixo Presteixo Rodava CD De música Também Então Eu Eu Não Eu tinha um Atari TV preto e branco Porque eu sou pobre Né Não Existia TV colorida É Não É 35 agora Mas É Farta de dinheiro Rapaz É farta de grana Então assim Não que o Atari Que eu tinha O meu Atari Eu ganhei Eu tinha 3 anos de idade Na verdade Não tinha nem 3 completa ainda E aí meu Atari Em 88 Mas eu acho que Antes do aniversário E E o Atari Ele demorou Para chegar no Brasil Tá Então tem essa questão Aí também Mas de qualquer forma Demorou para esses aparelhos Ficarem populares O CD Por exemplo O CD Ele funciona De forma digital Assim como A câmera digital O que é um processo digital? Tá Não Meu Atari Tá aqui do meu lado Tá aqui no baú Tá escutando esse barulho? Meu Atari Tá na caixa Funciona? Não Mas ele tá na caixa E eu tenho umas fitas ainda dele Tá Mas meu Atari tá na caixa Meu Playstation tá na caixa Cara Eu tomo muito Com muita conta Das minhas coisas Assim Algumas eu desmontei Então eu tive bastante Brinquedo Não que eu quebrava Igual o moleque do Toy Store Mas eu desmontava Para descobrir como funcionava Eu era muito curioso Então carrinho de fricção Eu desmontei tudo Para ver como é que funcionava Aqueles negócios por dentro Uns outros brinquedos lá Faraó Aqueles brinquedos da estrela Eu desmontei também Para ver como é que funcionava Inclusive eu desmontava O meu Atari Mas para dar uma limpezinha e tal Então A gente faz essas bobeiras E tal Mas assim Deu para aprender Bastante coisa Porque é uma época Que você não tinha canal do YouTube Hoje uma criança Quer descobrir Como funcionam as coisas Ela vai lá e vê O Iberê Na minha época Você pegava a chave de fenda Uma faquinha de pão E um martelo Né? E aí a gente fazia bobeira Tipo Desmontar a bombinha E juntar a pólvora Num copo Até estourar na tua cara Você pegava uma calota De combi E derretia chumbo E aí você passava Uma madeirinha lá Para ver se ela ficava cromada E aí você descobre Que chumbo derretido Não gruda na madeira Você tentava fazer O foguete com álcool E garrafa E você queimava teu dedo Entendeu? É É assim que É o que a gente fazia antigamente A gente Era Era assim Era mais perigoso Eu não sei como As crianças Estão vivas Olha eu vou falar Que a maioria da molecada Hoje em dia Nunca subiu Numa árvore Eu vivia subindo Em árvore Eu teve uma vez Que eu só Não me despedacei Da árvore Porque tinha uma corda Eu estava na casa Do meu avô lá E tinha uma Uma Umas amoreiras Umas árvores lá E Eu vivia subindo nela E amarrei a corda E aí teve uma hora Que eu escorreguei Só que a corda Enrolou na minha perna E aí eu não Não bati no chão Só que isso daí Era normal Minha tia estava falando Esses dias Que O meu primo O meu primo Pegou um guarda-chuva Subiu no telhado E pulou no chão Porque né Um guarda-chuva É igual um paraquedas E ele pulou no chão Bateu a bunda No chão Doeu pra caramba Aí o coleguinha dele Do lado E aí Fabiano Fabiano ou Flávio Não lembro qual dos dois E aí Foi legal Pular do guarda-chuva Aí meu primo Segurou o choro E falou Vai lá É legal Aí o moleque Catou e pulou também E aí Descobriu Tronco em cima do rio Tinha uma pinguela Pinguela rapaz Pinguela é um tipo de árvore Que é um tronco em cima do rio A molecada hoje Nem deve saber O que é uma pinguela Pinguela é muito legal Tinha pinguela Lá em Taiquara Que atravessava o rio Na verdade Pinguela é só um tronco Isso daqui é uma pinguela Isso daqui é uma pontinha Pinguela é isso Pinguela É um tronco de árvore Com outro pra você segurar E aí Tinha uma pinguela Lá perto Lá em Taiquara Que uma vez Estava Eu e meu tio Chico Meu tio Chico Ralou na minha mão Eu ficava Falando pro tio Chico Pra gente Ir pra lá E teve uma vez Que eu quis atravessar a pinguela E eu tava de bicicleta Aí fui eu Atravessando a pinguela E o tio Chico Carregando a bicicleta Nas costas Atravessando a pinguela Mas era assim Era divertido Era 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 Legal essas coisas Hoje em dia Molecado não faz Que mãe Sã consciência Vai deixar uma criança Hoje atravessar uma pinguela Isso era coisa Que a gente fazia De boa Sem prestar muita atenção É Não sobe em árvore Não derrete chumbo No Youtube Tem muita gente Derretendo chumbo Fazendo essas besteiras Hoje a molecada Assiste Felipe Neto É por isso que nós estamos Nessa situação Eu fiquei tão triste Que ontem eu fui Numa padaria E Padaria não Papelaria E tinha uma mochila Do Lucas Neto Caramba Na época Eu tinha Sei lá Eu tinha as mochilas Do pica-pau Pica-pau É legal Pica-pau Faz várias coisas Interessantes Agora o Lucas Neto Ele entra Numa piscina Com Nutella E fala que é uma foca Mas é a sociedade Que a gente vive É triste É triste Cara Pica-pau Eu tenho uma camiseta Do pica-pau Se lembrar Na próxima aula Eu vou botar A camiseta do pica-pau Que é o do rachador Pica-pau é foda Pica-pau Pica-pau É alguém do bem Ele só quer comida A maioria dos episódios Do pica-pau É o pica-pau Tentando conseguir comida Um dos que eu mais gosto É o pica-pau E o embaixador Que é o episódio Que ele joga As bolinhas de tênis Pra entrar no churrasco Do Leôncio É muito bom Cara É muito bom É E os caras Fazendo bandeira De Nutella Mas de qualquer forma Pessoal O assunto é muito legal Eu ia trabalhar Não hoje Esse assunto Como eu disse Faz parte da aula Mas não deu pra eu falar O que é digital Mas deu pra eu falar O que é o analógico Tá Então assim Algum de vocês Conseguiu entender Como é que funciona Um processo analógico Conseguiram entender Mais ou menos Como funciona Uma câmera fotográfica Analógica Como funciona Um disco Antigo analógico Tá Que aí vocês Entendendo isso Na próxima aula Eu mostro O outro lado Que é como funciona Um processo digital Tá O que eu quero Que vocês guardem Na cabeça Esse episódio É maravilhoso É o episódio Da Polca Cara É muito bom Eu sabia tocar O Capão na Gaita A musiquinha dele Esse episódio É muito foda Da Polca Tem comida Pra caramba Também Tem episódio Também Dos madeireiros Que tem muita comida Que é muito legal Também Oh Que bom Então Próxima aula Me lembrem Eu vou falar De como funciona Os processos digitais Porque a câmera Que a gente usa Hoje em dia Ela é muito parecida Mas O processamento Da imagem É diferente Uma câmera Atual Não tem filme Ela tem sensor Tá É da mesma forma Que um áudio Também Digital É diferente Então Próxima aula Eu explico O como funciona Uma câmera digital Como funciona A gravação De um áudio digital Pra vocês Compreenderem Direito Essa diferença Tá E Só colocando Assim Um negócio Interessante Que Assim Equipamentos Analógicos Eles Hoje em dia Não tem a mesma Qualidade A maioria Do que um Digital Mas Não deixam De ser Coisas interessantes De vocês Estudarem E aprenderem Até porque É uma evolução Uma câmera Digital Ela não teria Existido Se não tivesse Tido a câmera Analógica Há 150 anos Antes Da mesma forma Com o microfone O MP3 Não existiria Se não fosse Os discos As bonecas Anabelle Do terror Do Thomas Jefferson Ou Thomas Edison Eu sempre confundo Thomas Edison Então assim Não desprezem A tecnologia antiga Pessoal A tecnologia nova Ela só existe Porque ela é uma Evolução Da tecnologia antiga É igual Aquelas bobeiras Que os alienígenas Construíram as pirâmides Porque os egípcios Não tinham tecnologia Não tinham escambal Os caras faziam Um monte de coisa Com corda Os caras calculavam A área de um terreno Com pedaço de corda E um graveto E hoje em dia A gente não consegue Se você conhecer os príncipes Você consegue Mas muita gente Não sabe fazer Um cálculo simples E é interessante Tem até uma frase legal Que é a do Do cara da maçã Newton Se eu não me engano É Ombros De gigantes Newton Newton Se vi mais longe Foi por estar Sobre ombros De gigantes Que é uma frasezinha Atribuída ao Newton Acredito que é dele Que é aquele negócio Se o cara conseguiu Fazer o tanto Que ele fez Pela física É porque Ele baseou No trabalho De quem veio antes A gente não pode Esquecer disso Principalmente Na informática Muitas das coisas Que a gente tem Funciona com base Em tecnologias anteriores Então a gente não pode Desprezar Esse conhecimento histórico Da tecnologia Eu acho isso aí Muito válido Toda vez que eu vou Explicar algo Eu gosto de falar Como era antes Porque é um Trabalho de melhoria Que chega uma pessoa Hoje e inventa Uma coisa do nada Pé de pano É muito foda E tem um frango Que o puxa apenas Mas eu vou encerrar Que já passei da hora Então muito obrigado Pessoal Até a próxima aula E não falta Até mais Até mais Até mais Até mais Até mais Até mais Até mais